Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um TT News, ao TT News do grande mês que foi Setembro. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos e não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk para terem acesso a conteúdo exclusivo. Mas vamos lá então começar com as notícias porque foram muitas, especialmente notícias aqui relacionadas com o Tolkien Talk. Vamos falar então daquela grande, grande novidade, aquele nosso grande orgulho. Não sei se vocês já repararam no nosso Instagram, aqui também no YouTube, que temos a parceria Nerd Store by Tolkien Talk. É isso mesmo, no início deste mês revelámos a nossa parceria com nada mais nada menos do que a maior loja de produtos geek aí do Brasil, a Nerd Store. Nós gravámos um vídeo onde eu e o César falámos um pouquinho do percurso entre o Tolkien Talk e a Nerd Store e agora revelámos os nossos produtos da nossa primeira wave com a Nerd Store, que são 4 t-shirts, 4 camisetas. As 4 t-shirts da nossa parceria são Everybody Loves Tom, The Wizards, Ride to Ruin e Starlight. Elas estão ainda em pré-venda e vocês podem adquiri-las no nosso hot site, na nossa landing page, dentro do site da Nerd Store, porque sim, para além das 4 t-shirts, temos uma página só nossa dentro do site da Nerd Store, onde vocês têm lá informações sobre a parceria, sobre as t-shirts também e também têm lá o wallpaper, tanto para o telemóvel, como também para o computador, que vocês podem fazer o download. Por isso, pessoal, passem por lá e tivemos também ainda um sorteio para celebrar esta nossa parceria, que termina no dia de hoje. O sorteio está a decorrer no nosso Instagram e o prémio será aquele kit de luxo, aquele box de luxo de colecionador da edição da Nerd Store do Senhor dos Anéis. O sorteio acaba no dia de hoje, pessoal, por isso, se vocês ainda não participaram, passem lá no nosso Instagram. O vencedor do sorteio irá ser revelado daqui a uma semana, no dia 8 de outubro. Entretanto, já chegou à casa do Sérgio, a nossa placa dos 100 mil, subscritores dos 100 mil inscritos aqui no YouTube, foi um marco que atingimos no início de agosto, pelo qual estamos muito felizes, é claro, e o Sérgio agora na quarta-feira já gravou também um unboxing, por isso, pessoal, passem lá no último vídeo aqui do canal, que foi na quarta passada. Neste mês também tivemos muitas participações aqui do Talk & Talk. Em primeiro lugar, no início de setembro, tivemos a participação do César no HistoryCast, o podcast do canal History, aí do Brasil. Sim, o César esteve lá a falar, lá está, sobre Tolkien, com o Tiago Gomide, que é um jornalista, historiador e podcaster. Por isso, já sabem, os links vão estar todos aqui embaixo na caixa de descrição. Eu e o César voltávamos a juntar-nos aos nossos amigos do podcast Jatando, mas esta vez fomos juntos e falámos sobre fantasia. Falámos sobre fantasia em geral, contos de fadas, mitos, por isso, já o passem por lá, foi um podcast incrível. Eu também tive o prazer de estar pela primeira vez presente na tumba do Balin, fui convidada pelo pessoal da tumba do Balin, obrigado a vocês também. Estive lá presente com a Cristina Casagrande e com o Reinaldo José Lopes, onde falámos sobre esta novidade aqui, o Nature of Middle Earth, que foi o novo livro de Tolkien que saiu agora no início do mês de setembro. O César fez também aqui uma live no nosso canal com a Liliane Cardoso. A Liliane Cardoso é uma gabaritada consultora literária, na verdade, a maior especialista em marketing literário do Brasil. Essa live foi feita no intuito de ajudar os Tolkien Talkers com a questão de como publicar o nosso livro, seja de forma independente, seja com alguma editora, pois a Liliane dá bastantes dicas para quem quer seguir o seu sonho como escritor. Ela desenhou um mapa para nos guiar e orientar nesta jornada de quem quer publicar um livro. A live foi também para promover um curso que ela deu agora no dia 25 e no dia 26 de setembro, que são os escritores publicados. Nós tínhamos também um cupom de desconto para quem se quisesse inscrever no curso da Liliane. Por isso, se perderam a live, lá está, ela está aqui guardadinha para vocês assistirem. No dia 2 de setembro fizemos também aqui uma live, eu, o César e o Sérgio, que foi o dia em que saiu o Nature of Middleheart e foi o dia também em que se marca a data da morte de Tolkien, que faleceu a 2 de setembro de 1973. Foi uma live onde fizemos um apanhado assim bem rápido, o livro que tinha acabado de sair, fizemos um apanhado assim com várias informações bem interessantes que Tolkien deixou aqui em todos estes escritos e debatemos, respondemos a dúvidas. Foi uma live em cheio, cheia de conteúdo incrível, logo no dia em que o livro saiu. Por isso, passem por lá. Para além destas lives, temos é claro, como sempre, as lives privadas de membro que fazemos sempre uma por mês. Nesta live fizemos assim também o apanhado de algumas novidades que surgiram ao longo deste mês. Falámos também um pouquinho no The Nature of Middleheart e respondemos algumas dúvidas em geral, pois estas lives privadas para membros, como têm menos público, são ótimas para vocês tirarem dúvidas específicas connosco. Por isso, pessoal, para quem ainda não é membro, vocês podem se tornar membros. Temos 3 níveis, temos o escudo de ferro, o escudo de galvor e o escudo de ouro. Quando se torne o nível, vocês têm acesso a diferentes conteúdos. Como sempre, eu quero agradecer aqui aos nossos membros, a todos os membros da nossa membership do TT, pois é uma forma de terem conteúdo exclusivo para vocês e também de nos ajudarem a crescer aqui no YouTube. Nessa live tivemos também uma participação especial do PHD em Tolkien. Sim, o nosso querido participante de alguns vídeos do Alé, coincidência, não é? Ele participou nessa live onde os membros puderam escolher um nome para o PHD, para ele ser batizado, porque o cidadão, o pobre cidadão, não tem nome. Por isso, pessoal, se quiserem ajudar o canal a crescer e se quiserem ter acesso a mais conteúdo, porque o conteúdo sempre aqui do YouTube mantém-se, podem clicar no botãozinho que está aqui em baixo, ao lado do nome do canal, que diz aderir ou seja membro. Quero falar em mais dois vídeos que foram lançados agora durante o mês de setembro. Em primeiro lugar, quero falar no vídeo que fiz em conjunto com o canal O Pato Amarelo. Fizemos então a análise deste jogo, o RPG Um Anel, The One Ring, um dos mais conhecidos RPGs baseados na obra de Tolkien. Eu fiz a análise canónica, digamos assim, contextualizei o jogo no tempo e no espaço, falei sobre alguns povos, basicamente inserir o jogo no legendário. O Marcos do Pato Amarelo, ele falou então sobre a jogabilidade do jogo, sobre a dinâmica dele mesmo, porque eles sim, são experts. Eu sou sem falar de Tolkien. Por isso, pessoal, se perderam os vídeos, se não viram, o pessoal pede bastante conteúdo aqui relacionado com jogos, estamos a tentar trazer mais. Por isso, passem lá no nosso vídeo e também passem lá no canal do Marcos e do Henrique, que eles fazem bastante conteúdo sobre RPGs, sobre Lord of the Rings Online, também sobre vários conteúdos geek, unboxings, análises de produtos também. Passem lá no canal deles e deem o vosso apoio. E sobre o segundo vídeo, que foi uma grande novidade este mês, que foi o nosso primeiro vídeo, Music and Ambience. A Marcia Velt, a nossa Hobbit das histórias não contadas, começou um novo quadro aqui no canal, que faz parte do TTT Music, que são vídeos de música, ambiente, relacionados com vários cenários da Terra Média, com vários locais. O primeiro episódio foi Calm Light in the Shire, Noite Calma no Condado. Estes vídeos são vídeos de longa duração, têm basicamente uma hora e são vídeos de pura música, com sons ambiente, para vocês relaxarem, para ouvirem quando estiverem a ler, para ouvirem quando estiverem a estudar. E, melhor do que tudo, a música é feita pela Márcia, pessoal. A Márcia fez as músicas. Como assim? O vídeo está incrível, tem vários sons reconfortantes. Vocês podem pensar em sons que podíamos ouvir no Condado, o som do fogo, o som das ovelhinhas, dos grilos, do vento, de imaginarmos o Bilbo ao ler o seu livro antes de dormir, o som das páginas, tudo isto com música, não é? Com música do fundo. O vídeo está incrível, é um trabalho que a Márcia está a fazer com todo o carinho e vão começar a haver muitos mais. Por isso, pessoal, passam lá por esse e não percam os nossos novos TTT Music. Convém mais uma vez salientar aqui também a nossa parceria com o Submarino, pois foi também no mês de Setembro que o Submarino fez o seu aniversário, teve o seu aniversário e nós tivemos acesso a cupões exclusivos com parceiros. Ah, pois, o Submarino para celebrar o aniversário concedeu a alguns parceiros vários cupões para serem utilizados pelos seguidores. Neste caso, tivemos cupões para os Tolkien Talkers conseguirem utilizar ao longo destes dias em que celebraram o aniversário do Submarino. E agora, falando sobre a série, quem é que ficou à espera de novidades no dia 2, que era o dia em que se comarcou a morte de Tolkien, toda a gente estava à espera que a Amazon lançasse alguma coisa nesse dia? Quem? Eu? Vocês também. E quem é que teve esperança que no dia 22 saísse alguma coisa? No dia 21, durante o mês de Setembro? Ficámos todos, não é? O que é que a Amazon lançou? Nada. Aliás, no dia 2, eles para brincarem connosco lançaram outro trailer da série de Wheel of Time, a Roda do Tempo, que também é uma série de fantasia, do Robert Jordan. Mas de Tolkien, de Senhor dos Anéis, Terra-média, não houve nada. Enfim, seguirei à frente. Começaram também a surgirem uns rumores sobre quem poderá ser o compositor da série. E o nome que começou a surgir foi nada mais, nada menos do que Howard Shore, que foi o compositor dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Toda a gente fica feliz, é claro, porque a banda sonora do Senhor dos Anéis é perfeita, é maravilhosa, é incrível, tipo, a melhor de sempre. Mas lá está, é ótimo, mas também será bom vermos mais alguém de fora envolvido na série, porque por mais que nós gostemos sempre de alguns atores, de alguns diretores, de alguns compositores, é sempre bom ver diferentes visões. Apesar de Howard Shore ser perfeito, eu estou super contente. Mas vamos ver o que irá ser revelado ainda mais em relação à série. lancei coisas. Como eu tinha dito, foi também no início do mês que saiu aqui o novo livro de Tolkien, The Nature of Middlehood, editado por Karl Hostetter. Este livro tem vindo a dar muitas dores de cabeças a muitos fãs, porque aquilo que temos aqui, socorro. A resenha deste livro ainda não saiu, será o César que vai fazer, porque é um livro que não é de leitura fácil, digamos. Tem aqui muita, muita informação. Nós fizemos aquela live, como eu disse, no dia 2. Eu participei também na Toma do Bal e na Falar do Livro e em breve iremos ter, é claro, também a nossa resenha aqui no canal. O lançamento, é claro, no dia 2 foi pela HarperCollins, britânica, mas o Brasil também teve o seu lançamento no próprio dia 2, A Natureza da Terra Média. Foi também agora durante o mês de Setembro que saiu a primeira parte do Senhor dos Anéis, do audiobook do Senhor dos Anéis, por Andy Serkis. Como vocês já sabem, o ano passado Andy Serkis fez uma maratona a ler o Hobbit, durante cerca de 12 horas, sem parar. E por causa do sucesso dessa live, o Andy Serkis gravou o audiobook do Hobbit e agora está a gravar o audiobook, já gravou o audiobook de O Senhor dos Anéis. Na página do Tolkien oficial eles têm publicado lá algumas leituras, por exemplo, do discurso do Bilbo, de aniversário, também algum behind the scenes. Passem lá na página do Tolkien do Facebook e lá está agora no dia 16 de Setembro, saiu a The Fellowship of the Ring. Foi também revelado este mês como irá ser a nova edição dos filmes em Blu-ray, tanto do Senhor dos Anéis como do Hobbit. Irá ser uma edição de 31 discos, será a Middle Heart Ultimate Collector's Edition, será 4K e Ultra HD. Irá ter os 6 filmes, tanto a versão estendida como as versões normais, irá ter também algum conteúdo exclusivo, irá ter também um livreto com artes, fotos, algumas notas, postais e também algum conteúdo exclusivo visual. Mas o povo não está muito contente porque parece que eles não vão ter todo aquele conteúdo de behind the scenes que os filmes costumam ter. Veremos. Porque uma edição que custa 249 euros e que vai sair agora em outubro com 31 discos e só conter os filmes basicamente. Não sei. Veremos. Quero falar aqui também de um filme, um fun filme que saiu este mês que é o filme One of the Seven, um dos set. É um filme que fala sobre um dos set anéis dos anãos, que é Tranduil que o tem, o Rei Elfico de Mirkwood, de Treva Mata e os anãos, claro que é um anel para si mesmos porque é um anão, um anel dos anãos. Por isso eu vou deixar também aqui o link em baixo do vídeo. Ele está no YouTube, está em inglês. O filme é feito pela Ryman Films. Eles fazem filmes e séries de fantasia, têm projetos do Frozen, do Pirata das Caraíbas, Game of Thrones. Têm bastante conteúdo, assim, baseado em pequenos filmes e pequenas séries, não é? Tudo fun made e sem interesse monetário e é um projeto finlandês. Agora vamos passar de Tolkien até C.S. Lewis porque temos aqui também muitas novidades. Vão ser lançados agora dois novos livros de C.S. Lewis. Surpreendido pela Alegria. É uma autobiografia onde C.S. Lewis nos leva numa jornada espiritual até à sua conversão ao cristianismo. Desde Belfast, passando pela Primeira Guerra Mundial até Oxford. E C.S. Lewis conta-nos como é que foi ser guiado por Deus. Vai ser lançado também o livro Até que tenhamos rostos, que é uma de releitura de um dos mais famosos mitos da mitologia greco-romana. O mito de Cupido, um Deus e Psique, que era uma humana que era tão bela que atraía o desejo e a inveja dos deuses. Esta obra é considerada por muitos a maior obra de C.S. Lewis. E para quem é atento aqui ao TT News e também assim às notícias do mundo de Tolkien sabe que iria sair um filme sobre C.S. Lewis. E tivemos agora durante o mês de Setembro mais novidades sobre este filme inclusive é o trailer. Este filme é o The Most Relatant Convert The Entled Story of C.S. Lewis. Saiu então o trailer. O filme é produzido pela Fellowship for Performing Arts e é dirigido por Norman Stone. Quebrando a Quarta Parede temos um C.S. Lewis mais velho que nos leva através da sua vida desde que era um ateu ferranho até se tornar no mais renomado escritor católico do século XX. Neste filme temos Max McLean como o Lewis mais velho e temos também cenas com Nicholas Rolfe onde interpreta um C.S. Lewis mais novo e também temos Tom Glynister que interpreta o nosso querido Tolkien aliás temos até aquela famosa cena na Edison's Walk onde temos aquele famoso debate entre C.S. Lewis e J.R. Tolkien sobre mitos que foi muito importante para a conversão de C.S. Lewis. O próprio Max McLean é fundador da Fellowship for Performing Arts e é conhecido por estrelar e dirigir peças de teatro de C.S. Lewis. Este filme é uma adaptação de uma das suas peças C.S. Lewis On Stage The Most Reluctant Convert e que por sua vez é inspirada na autobiografia de Lewis Surprised by Joy que é nada mais nada menos do que esta autobiografia que falei antes surpreendido pela alegria. O filme foi filmado em Oxford e irá sair a 3 de novembro apenas nos Estados Unidos e também apenas durante essa noite. Agora vamos falar aqui num outro lançamento da Thomas Nelson Brasil que é um livro de Dorothy Sawyers O livro é O Homem que Nasceu para Ser Rei E o que é que Dorothy Sawyers tem a ver com Tolkien? Ela é conhecida por ser muito próxima aos Inklings Ela não fazia parte dos Inklings porque era um grupo só de homens mas era uma escritora que se tornou muito conhecida pelas suas histórias de detetives e era bastante amiga de C.S. Lewis e era também amiga de Charles Williams ambos membros do Inklings. Era uma célebre intelectual, escritora e apologista inglesa e este livro, O Homem que Nasceu para Ser Rei é uma obra em doce peças da história de Jesus que Lewis gostava muito. Através destas peças, o milagre da encarnação ganha novos contornos no imaginário do leitor. Agora falando de jogos Foi também agora neste mês de setembro que saiu o trailer do jogo Rise to War e entretanto o jogo também já saiu agora no dia 23 de setembro e em breve iremos ter conteúdo também aqui relacionado com este jogo. The Lord of the Rings Rise to War é um jogo de estratégia para o telemóvel que situa entre os eventos do Senhor dos Anéis e é baseado tanto nos livros do Tolkien como também na trilogia de filmes do Peter Jackson. Foi também este mês anunciado uma nova expansão The Lord of the Rings Online o famoso jogo online do Senhor dos Anéis que é um jogo muito vasto, incrível eu há muito tempo que não jogo, mas gosto bastante. Vai sair a expansão Fall of Gundabad A Queda de Gundabad e também durante agora estes meses até dia 30 de novembro muitos dos questpacks estão gratuitos com o código que o The Lord of the Rings Online está a dar aos seus seguidores, aos seus jogadores. Por isso, se vocês inserirem este código lá na loja do jogo vocês podem ter acesso a quase 30 questpacks e aqueles questpacks mais recentes, mais atuais não estão gratuitos, mas estão com um preço de 99 points com 99 moedas, 99 pontos. O Augusto do canal do Dantan que é um seguidor fiel aqui do TT pediu para eu deixar aqui em baixo o site da comunidade brasileira do Lord of the Rings Online, da Kinship Brasileira que é os Filhos de Hurin onde tem lá várias informações sobre o jogo, várias notícias e onde eles dão também apoio, é claro, a novos jogadores. Informo também que o servidor onde estão a maior parte dos jogadores brasileiros do Lord of the Rings Online é Arkenstone. Agora vamos falar aqui de um projeto que começou a ser falado que se tornou conhecido no final do mês de Agosto e também durante o mês de Setembro. Vamos falar do cidadão Nicolás Gentile que é italiano, tem 37 anos e é um chefe de pasteleiro. Ele, é claro, era bastante fã de Tolkien mas para ele os livros e os filmes não chegaram. Então o que é que ele decidiu fazer? Criar o seu próprio shire, o seu próprio condado. Ele comprou um terreno na região de Bociánico, Bociánico, Bociánico e lá ele está a fazer o seu próprio condado. Ele vive mesmo lá na sua própria toca Hobbit. Aquela região chama-se La Contea Gentile, que é o Condado Gentil, que é o seu apelido Gentile. E ele também tem uma página no Instagram e no Facebook que é La Contea Gentile. No dia 27 de Agosto, ele e os seus amigos, um elfo, um anão, um hobbit, um feiticeiro e alguns homens andaram mais de 200 km, desde Shetty, que é uma cidadezinha ao pé da região onde ele tem lá o seu shire até ao Monte Vesúvio, para deitar um anel na cratera do Monte Vesúvio. Sim, isto aconteceu. Ele quer criar toda uma aldeia com todas as condições e que seja sustentável e adivinhem quem é que está a apoiar este projeto. Os nossos queridos hobbits, Elijah Wood, Billy Boyd, Shin Austin, onde incentivam as pessoas, os seguidores a ajudarem neste projeto de crowdfunding, porque basicamente todo este projeto sobrevive através do crowdfunding da doação dos fãs dos seguidores. E é claro, digam lá quem é que não ficaria contente de ver os nossos hobbits a apoiarem o nosso projeto de criarmos o nosso próprio shire. Por isso, pessoal, passem lá também na conta, onde ele publica fotos incríveis da sua vida lá no seu próprio condado, no seu próprio shire, La Contea Gentile. Falando agora de figurinhas e colecionáveis, a Asmus Toys lançou uma nova figura de Legolas e também duas de Gollum, ou uma de Gollum e uma do Smiggles. A Weta Workshop anunciou mais duas estátuas para a sua gama, para a sua coleção de miniature statues, que são figuras mais pequenas. Temos o Gandalf e o Gimlin. Falando em lançamentos e aniversários deste mês, foi o mês então do aniversário dos lançamentos de O Silmarillion, de O Hobbit, do Mr. Bliss e também do 7º volume do The History of Middle-earth, The Treason of Isengard. É também no mês de Setembro que se celebra o Hobbit Day, que é no dia 22 de Setembro, que é o dia em que se comemoram os aniversários de Bilbo e Frodo Baggins. É claro, como já tínhamos indicado, foi no dia 2 de Setembro que se marca a data da morte de Tolkien, que foi no dia 2 de Setembro de 1973. Em relação a aniversários, temos o aniversário de Pauline Baines, a ilustradora preferida de Tolkien, que por exemplo ilustrou as aventuras do Tom Bombadil e também as crónicas de Nárnia. Temos os aniversários dos nossos Bilboos, que neste caso Ian Holm, que infelizmente faleceu ano passado, e também de Martin Freeman. Temos também ainda o aniversário do ator que interpretou Faramir, David Wenham. E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um TT News. É sempre ótimo trazer notícias sobre nós, participações, parcerias. É sinal que estamos a crescer e é sinal que vocês continuem aí desse lado a apoiar-nos. Por isso pessoal, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like aí em baixo, comentem aí em baixo o que acharam, qual foi a vossa notícia preferida, a novidade que mais gostaram. Não se esqueçam também de subscrever aqui o canal e também que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk. Também podem seguir as nossas redes sociais e seguir também o nosso site www.tolkintalk.com.br. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também nos podem ajudar através do Submarino, comprando livros ou outros artigos de fantasia, livros de outros autores que não sejam Tolkien, através da nossa página lá no Submarino, onde temos vários produtos selecionados para vocês. E não se esqueçam de passarem também na nossa landing page da Nerd Store, onde temos lá as nossas 4 t-shirts, não é esta, esta aqui é da Caverna do Gollum, onde temos lá as nossas t-shirts para vocês poderem comprar ainda em pré-venda. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar-nos através da nossa chave Pix ou do PicPay, com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários para nos ajudarem com as legendas dos nossos vídeos aqui no YouTube. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemo-nos no próximo e um grande beijinho!